Um homem foi assassinado a facadas na zona sul de Manaus. O suspeito do crime já foi preso. Os detalhes com o repórter Walter Frota. É isso mesmo. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje, no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Yuri Rodrigues, conhecido como Magnata, estava com a namorada dele quando José Maria Júnior pediu para entrar no quarto onde ele estava, dizendo que queria beber. Yuri então saiu para comprar as bebidas. É então que surge duas versões do crime. Segundo uma das testemunhas, essas facadas teriam sido desferidas porque a vítima teria tentado aliciar sexualmente a namorada do autor do delito. Aí na delegacia ele confirmou a prática delituosa e disse que esfaqueou a vítima tantas vezes por conta de uma dívida de R$ 1.200. Yuri desferiu cerca de 47 facadas em José Maria Júnior, que morreu no local. Yuri foi preso por volta das 13 horas em via pública no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ele foi autuado por homicídio qualificado. Walter Frota para o Jornal em Tempo. Obrigada, Walter. E o velório do menino Gustavo, de 7 anos, foi marcado por muita emoção de amigos e familiares. Ele caiu em um bueiro no domingo e o corpo só foi encontrado ontem. O olhar triste do pai prova. A ficha da morte do pequeno Gustavo ainda não caiu. Todo tempo ele foi alegre. Ele nunca foi um menino triste. Todo tempo foi brincalhando. O que mais gostava era de jogar bola. O menino alegre, que gostava de jogar futebol, vai deixar saudades. Nós estamos muito tristes mesmo por causa da família. Ele é muito querido, ele era junto com nós. A gente gostava de todo mundo dele. Ele era um sobrinho muito amado por nós. Família, amigos e os amiguinhos. Todos sentindo a dor da perda do pequeno Gustavo da Silva Araújo, de 7 anos. Foram quatro dias de angústia desde que o menino caiu dentro deste bueiro até ser encontrado em estado de decomposição em Uigarapé, no Tarumã, zona oeste da cidade. Aqui no bueiro, onde o pequeno Gustavo caiu, já foi colocado o gradil. Mas para os moradores aqui da área ainda é pouco, porque outros bueiros ainda estão sem tampa. E o perigo ainda é grande. Se não acontecesse um caso desse, não ia fazer, né? Agora todo mundo está fazendo isso aí, a prefeitura está fazendo isso aí, né? Gustavo foi enterrado hoje. A morte dele foi mais um alerta para o descuido do poder público. Pelo menos 1.157 bueiros sem tampas foram identificados aqui na capital. Um risco à vida. Por isso, o Ministério Público determinou hoje que a Secretaria de Infraestrutura tampe e coloque as grades de todos os bueiros danificados em toda a cidade. Nós fizemos hoje um termo de ajustamento de conduta, assinamos com a prefeitura, né? No sentido de que eles devam tapar todos os buracos, colocar a tampa em todos os bueiros no prazo máximo de 120 dias. A Seminfem tem um mês para apresentar um projeto de colocação de tampas e grades e 120 dias para executar as obras sob pena de multa, caso descumpra a determinação. E existe uma cláusula penal também que estabelece multa de 500 reais por dia de atraso. Então, a cada dia de atraso, ela será multada em 500 reais por dia de atraso. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que intensificou o trabalho de vedação dos bueiros e se comprometeu, junto ao Ministério Público do Estado, a apresentar o projeto de execução dos serviços no prazo de 30 dias. O Ministério Público Federal quer que a Justiça obrigue o IFAM a apresentar um plano de recuperação para a Santa Casa de Misericórdia e que o governo do Estado execute as ações. O prédio é centenário. Foi construído em 1880. Ele está fechado há 12 anos. Foi aqui que esse professor nasceu. Quando que o senhor nasceu? De abril de 51. E foi aqui? Aqui. Hoje, ele se assustou quando viu as condições da Santa Casa de Misericórdia. Eu, com uma na hora, não estou envergonhado desse caso, né? E assusta mesmo. Qualquer um. Desde agosto que o prédio está sem vigilância. A porta fica aberta. Dentro, o cenário é de abandono. Quase todo o prédio está em ruínas. Aqui onde nós estamos, funcionava a recepção da Santa Casa. Hoje, como a porta fica aberta o tempo inteiro, qualquer pessoa consegue entrar. E lá dentro, as salas servem de dormitório para moradores de rua. No chão, roupas, calçados, móveis quebrados, lixo. O prédio, patrimônio histórico, corre risco de desabar com a ação do tempo. Do alto, a imagem também é de abandono. Mato, muito lixo e telhado já não existe mais. Em julho, a Justiça determinou que a Prefeitura restaurasse o prédio. Mas nada foi feito. Nós esperamos que o município de Manaus, uma vez que já há ordem judicial nesse sentido, a qualquer momento cumpra a decisão que determina o provimento desse serviço de segurança e coloque novamente os tapumes no entorno do prédio. Isso sem prejuízo ainda de que se iniciem as obras de restauro do patrimônio. Agora, o Ministério Público Federal quer que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, faça um plano de ações emergenciais. Para evitar o desabamento do prédio, garantir o retorno da vigilância e a segurança do patrimônio. Esse plano deve contemplar todas as medidas necessárias para evitar o desabamento e a ruína do bem. Quando forem concluídas as providências administrativas de avaliação e de estudos necessários, o Estado vai se tornar o proprietário do bem. Então, não faz sentido que o Estado permita que o bem fique abandonado, porque quanto mais demorar a iniciar as ações necessárias para a sua preservação, mais dinheiro o Estado vai gastar futuramente para a sua restauração. No pedido, a Procuradoria do Amazonas quer que o plano de ações emergenciais e o cronograma de execução sejam apresentados em, no máximo, 10 dias. A multa diária, em caso de descumprimento, é de R$ 5 mil. Nós tentamos ouvir o IFAM sobre o caso, mas a direção em Manaus informou que só vai se pronunciar quando for notificada. Já o governo não enviou resposta até o fechamento dessa edição. E a partir de hoje, o Jornal em Tempo também é transmitido ao vivo pelo Facebook. É só clicar no Facebook do Em Tempo e assistir. Quem está em outros estados e até fora do país vai poder acompanhar ao vivo as notícias de Manaus e do interior. Bem legal, né? Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã no Facebook e aqui no SBT. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho